E aí galera, beleza? Aqui que tá falando a Baiana, seja bem-vindo aqui ao canal. Antes de você assistir esse vídeo, galera, eu vim pedir pra vocês aqui, ó, pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, beleza, aqui no vídeo, que ajuda muita gente fortalecendo aí o canal. Se você também não é inscrito, mano, se inscreve e ativa o sininho aqui, as notificações. E a nós, galera, não esqueça aí, mano, de avaliar esse vídeo deixando aquele like. Um abraço do Baiano, um beijo e até o vídeo. Fui! Fala, galera, beleza? Quem sabe faz ao vivo. Estou aqui fazendo stream e aproveitando pra gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, quero agradecer a vocês aí que estão assistindo a minha live agora nesse momento, tá bom? Você, antes de qualquer coisa, que você tá assistindo esse vídeo agora, mano, deixa seu like logo. Aproveita, mano, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações, tá bom? Gente, vamos lá. É porque o China tem olho puxado aí, com brilho, é melhor. Só pode. Não tô entendendo é nada, só tô dando bala. Aí sim, tem outro lá. Opa, derrubei. Meu amigo, clipe isso aí, gente. Pelo amor de Deus, velho. Eu jogo demais, velho. Vai tomar no boga. Eu jogo muito. Amiga, fez 32 kills. Fiz, mano, mas não nessa partida aqui agora, mas já fiz, já não, em outras partidas. Oh, louco, bicho. Não. Carole, o clipe isso aí me manda. Boa, galera, isso aí. Caí, caí. Calma. Pega o outro e... Pega o outro e... Olha lá o outro lá, mano. Boa. Pega o outro. Não deixa ele levantar, não. Nice, nice, nice. Bora. Levanta aqui agora. Levanta ele aí, Pedro. Levanta ele aí, Pedro. Oh, louco, bicho. Pau, pau. Calou. Olha lá o cara lá. Olha lá o cara lá. Olha o outro cara lá. Espera aí, não matei não, está ali. Opa. Clipa. Clipa aí, salva. Clipa e salva. Clipa e salva. Clipa e salva. Opa, clipa. Olha o outro ali. Olha o outro ali. Pô, não dá pra jogar o baiano não. Ele mata todo mundo, velho. Clipa e salva. Valeu, mano. Valeu, dolinho. Olha o cara lá. Olha o cara lá correndo lá. Olha o outro ali, ó. Ô, louco, bicho. Caralho, cadê? Caiu o neguinho aqui comigo. Alguém... Para. Não, você tá nadinho. Não é seu, rapaz. Dê conta de matar. Dê conta de matar o cara, meu amigo. Não mandei você cair aí. Tô subindo. Tem um cara caindo ali, ó. Atira nele, atira nele lá, ó, o baiano. Tá nadis, defião. Nocutei outro. Só matar. Só matar. Tá morto ali atrás. É nóis, baiano. Tem outro ainda, né? Não, já foi. É nóis, baiano. Obrigado. Aqui tem que pagar pedágio, rapaz. Tem que pagar pedágio aí, ô tio. Não, mano. Tem alguém por aqui, velho. Não é possível. Tô dizendo que tem alguém por aqui. Otário. Tô lá, mano. Deu. Tá um cara atirando todo mundo lá de cima da casa, achando ele que é espertão. Amor só na cabeça, vai. Galera, só agradecendo a vocês aqui que tão me ajudando aí. Muito obrigado a todos, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Espero que todos vocês aí possam me ajudar nessa caminhada. E é nóis. Eu preciso muito da força de vocês. E não esquece, mais uma vez, de avaliar esse vídeo, deixando seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Tá bom? Um abraço do baiano e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.